E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é aquele meu unboxing bem doido que vocês sabem que eu faço Pra quem já tá acostumado, pra quem não tá, funciona basicamente assim, não vai ter muita informação técnica sobre as coisas não, tá? É basicamente eu só mostrando como funciona, como vai ficar, essas coisas assim, eu tentando sofrer pra abrir a caixa muitas vezes E eu falando nada com nada que é porque eu não sei nada da mesma Mas pra quem não sabe, já tô no PC faz um tempo, acho que o pessoal daqui tá meio ligado já, né, nisso Vou até deixar aqui nos cards o vídeo do meu setup pra vocês verem como é que foi, quando chegou e como ficou quando eu montei E ele foi da Pichal, já o meu teclado e o mousepad que eu pedi agora são da Kabum Eles tão fazendo uma promoção lá, tem bastante gente comprando até E eu vou até falar os preços pra vocês O teclado era de 420 por 269 e meu mousepad foi 161 Esse não tava na promoção, tá? Era só o teclado mesmo Veio uma caixa enorme, tipo assim, aqui desse tamanho, eu achei que ia ser uma caixa menorzinha, né Mas fui surpreendida Não ia me aguentar segurar pra amanhã porque eu já tô querendo usar, segurar Olha, eu vou dar uma dica pra vocês Muito melhor, mas muito melhor plástico bolha do que isso, sério Só pra gente ficar estourando mesmo e brincando Porque isso aqui não tem graça Uma caixa desse tamanho Ah, que bonito sim Calma aí, gente Pra quem não sabe, o meu headset, ele é da HyperX Tem um unboxing dele aqui também, vou deixar aqui nos cards Ele é o Cloud 2, é tipo, maravilhoso, tá bom? Eu realmente também fiz um unboxing que eu não sei nada, né Mas sou eu É aí que eu preciso da faca de novo Porque eu achei que eu nem ia mais usar essa faca Ô mãe! Preciso da faca! Tá, antes de abrir eu vou mostrar a caixa pra vocês Porque depois de tão unboxing eu aprendi que vocês gostam de ver a caixa, gente Não sei porque que vocês gostam de ver a caixa, mas Tudo bem, né Vou fazer o quê? Peraí Tem nada com nada aqui atrás É, vou dar o que tá aqui que é Estrutura sólida em alumínio Confortável apoio removível para o pulso Conector USB em metal Em metal dourado com cabo trançado Sim, eu peguei com apoio de pulso Porque, sei lá, sempre quis isso É aquele momento Desde que eu comprei no PC o meu teclado Ele era tipo... Não é que ele é simples É que ele... Não sei explicar Ele acende as luzes, mas ou ele pulsa tudo colorido Ou ele só acende Nem sei explicar pra vocês a marca, sabe? Não tinha uma marca específica, uma marca conhecida boa É um teclado simples Mas que pra mim sempre funcionou muito bem Até personalizei ele com uns negocinho rosa colorido Iiiiih Iiiih Não vai virar mecânico, né Porque esse aqui é mecânico Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês como ele já imaginou cair Deus me livre Tomar cuidado com as coisas Bom, aqui tá o apoio para o pulso escrito HyperX Aquelas bem loucas Peraí, deixa eu... Só vou tirar o plástico e mostro pra vocês Gente, eu tomo muito cuidado com as minhas coisas, sabe? Porque a gente tem que dar valor pras coisas que a gente tem, né? Não é assim que tá chovendo dinheiro de nárnia Como algumas pessoas têm Não... Não é assim que as coisas funcionam Aqui, vou mostrar bonitinho de perto pra vocês Faz bastante barulhinho, olha aí Ainda bem que o fone, tipo, tira um pouco do barulho Porque senão eu ia surtar, mano Como o apoio do pulso ele fica assim Vou ser sincera pra vocês, não vou mentir Achei que o apoio era fofinho, sabe? Pra dar um conforto a mais E não é... é... é de plástico no caso, né? No final do vídeo eu mostro como ele ficou no meu setup certinho As cores, como funciona, as iluminações, tá bom? Olha que coisa linda Meu novo mousepad Sabe, sempre... sempre fiquei olhando assim Nossa, mousepad RGB, que lindo Fora isso, não sei explicar A gente tem coisas que, assim, a gente sonha em ter, né? Aí pensa, ah, eu não vou conseguir, não, não, não Mas aí, sei lá, você trabalha, se esforça Dá o seu melhor, faz pro merecer Se você tá na escola, você tira nota boa Vai lá, ai mãe, pai, será que pode? Se não pode, entende, tá, gente? Porque se seus pais se esforçam pra dar pelo menos o simples pra você E é isso que tá valendo, sabe? Você não precisa ter o melhor pra ser o melhor jogador Não é o melhor equipamento que vai fazer você jogar Melhor, alguns ajudam, sim Mas você pode ser bom com o mais simples Tcharam, parece pizza Tchau Olha que lindo Simbolizinho aqui embaixo Aqui atrás não tem muita coisa Eu sei que aqui, ó Tem esse botãozinho Ele é touch, tá, gente? É ele que vai fazer mudar a cor Ele não é, tipo, de pressionar, no caso E é bem, é ásperozinho, sabe? Mas não é como se fosse tecido, tá? Então se você gosta, tipo, de tecido Esse não seria o certo Mas ele tem a mesma, mesmo Como é que é o nome, cara? Eu esqueci A mesma textura que o meu mousepad de tecido tem atualmente Então eu não vou sentir, assim, tanta diferença, entendeu? Bom, pessoal, é isso Não tem muito o que falar do mousepad Eu vou ligar pra vocês E mostrar como funciona direitinho, beleza? Eu acho que eu tava olhando pro monitor E vai jogar pra lente Mas vocês ignoram Então, galera, é assim que ficou Vou mostrar pra vocês No claro primeiro Primeiro Olha que lindo Aqui meu mouse Ele já acendia, né? No caso Muito lindo Meu Deus do céu Agora eu vou apagar a luz E mostrar pra vocês Como é que fica Tô apaixonada Simplesmente Aí você vem aqui no touch E pode mudar As cores Olha que lindo Essa Muito maravilhoso, né, gente? Meu Deus do céu Tô muito apaixonada Se diminui o brilho Ou aumenta Aqui é a configuração personalizada Que você pode fazer No software Vou fazer depois Colocar as teclas certinho Tem aqui Pulsa As estáticas Essa aqui eu acho Uma gracinha Sinceramente Pra mim é a melhor É muito brisante Você jogar com o teclado Assim, sabe? Na estática Acho que muda a cor aqui Não é? É isso mesmo Tô aprendendo, né, gente? Se eu deixaria roxo aqui Por mim Eu deixaria Assim, tudo roxo Porque eu adoro roxo Mas é isso Aqui é um pouquinho Do meu setup Minha CPU Fica aqui embaixo Aqui em cima Tem meu nome Um dos chaveirinhos Que eu tenho A coleção aumentou Desde O meu último vídeo Sobre Meu setup Tem uns de Rainbow Aqui atrás Perdido Vou tentar mostrar pra vocês Do Invitation Uns da Frost Do Fuse Do Thermite Enfim Aqui tem umas baguncinhas Minha Eu ali Lá em cima A gente tem essa coisa Maravilhosa Que é o meu Gara Meu pop do look Do Harry Potter Enfim, gente Basicamente Esse é meu setup Agora E vamos voltar Pro vídeo Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu joinha Não se esquece que eu não posso Estar com seus amigos E se inscrever no canal Todas as minhas redes sociais Estão aparecendo aqui do lado Junto com a minha caixa postal Se quiser me mandar alguma coisa Segue tudo que está lá E me avisa em uma das redes sociais Ativa o sininho Pra receber os vídeos Assim que eles forem postados E um beijo Pra quem fica E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo